Já voltamos, 7 e 7, na cidade de Alpercata, a polícia militar procura quem invadiu uma igreja evangélica e levou do cofre cerca de 2 mil e 500 reais. O repórter Miguel Brás volta ao vivo com esse caso, Miguel. Exatamente, Saulo, de acordo com a polícia militar, a igreja evangélica fica no centro da cidade. Ainda conforme a PM, o pastor responsável alegou que havia fechado o templo na terça-feira à noite e que na quarta-feira, ao chegar na igreja com os fiéis, deparou com as portas arrombadas. Para a PM, o pastor alegou que cerca de 2 mil e 500 reais foram levados do cofre pelos bandidos. Até o início desta edição, a PM não havia informado se algum suspeito foi localizado e que qualquer informação que a população tiver pode ser repassada pelos telefones 180, 181 e 190. O caso é investigado. Saulo? Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Saulo? 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 Obrigado.